Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer essa dica aqui, o jeito correto galera, da gente fazer o resquadro de janela. Pessoal, essa forma que eu vou mostrar aqui, ela tem um significado. Que é, a vez pessoal, a gente coloca um nível na parte de cima e coloca esse por uma aqui. E, geralmente, às vezes pessoal, eu vejo muitas pessoas fazerem esse resquadro de janela, se faz dessa forma. Faz logo esse lado, e depois faz esse lado, e depois faz a parte de cima e a parte de baixo. Galera, eu respeito a opinião de cada um. Eu nunca fiz dessa forma, certo? Eu sempre gostei de fazer nesse formato aqui. E eu vou explicar para vocês, porque tem um significado interessante nesse detalhe aqui. Pessoal, vê só. A gente tem que trabalhar com isso aqui, com muita atenção. Esse resquadro de janela é muito importante, né? Eu já falei em vários vídeos aí, para a galera aí, que a gente tem um inimigo na obra que se chama O Fridaceiro. E qualquer defeitinho que a gente deixar nesse tipo de serviço aqui, ele vai falar isso para o seu pratão, para o seu cliente aí. Beleza? Então, galera, eu vou fazer um vídeo completo aqui nessa janela. O jeito que eu coloco o resquadro. Também tem um detalhe aqui, galera. Isso aqui é uma parte que a gente tem que dar uma queda d'água um pouco nisso aqui. E existe um limite para isso. Tem uma galerinha aí que manda a gente fazer aqui, dar uma queda de meio centímetro. Então, eu acho isso aí um jazeiro muito grande. E é um pouco complicado por vida a ser, se a gente deixar aqui meio centímetro. Mas isso aí a gente vai falar mais na frente. Beleza? Então, vamos aqui para a dica. Galera, antes disso aqui, eu vou logo pedir a sua inscrição, meu amigo. Se você é novo por aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Ademario. Você caiu aqui no canal Ademario Construção. Então, meu parceiro, seja bem-vindo. Meta logo esse dedão aí e se inscreva no nosso canal. Você vai gostar desse conteúdo. Beleza? Galera, não esquece não, pessoal. Meta esse dedão aí, dá um like no vídeo. Isso aí fortalece muito o nosso canal. Então, vamos lá. Galera, eu já nivelei essa régua de cima. Já coloquei o prumo nessa régua aqui. Aí você pode estar me perguntando. Mas qual a diferença da gente iniciar aqui, depois fazer aqui e colocar o nível na parte de cima? Pessoal, eu acho que isso aqui é um jeito correto. Por quê? Vem comigo, pessoal. Se você faz essa parte aqui e você faz essa parte aqui, aí depois você vai colocar o nível aqui, beleza? Geralmente, quando a gente... É o correto, galera. Quando a gente vai fazer essa parte de cima aqui, que já estamos com essa lateral pronta, com essa lateral pronta, a gente tem por obrigação, pessoal, colocar um esquadro aqui. independente que a gente botou o prumo aqui e colocou o nível ali em cima, mas a gente temos que fazer uma conferência no esquadro. Isso é muito importante nessa janela onde vai ter aqui o vídeo. Certo, galera? Então, vamos lá. Por que eu gosto de fazer logo o L? Galera, isso aí já adianta até na parte de treino, certo? Porque quando a gente faz a parte aqui do L, certo? Faz essa lateral e faz a parte de cima. Essa parte de baixo aqui, pessoal, e a outra parte daqui, o outro lado, a gente vai só agora fazer a agagação aqui na treino, certo? A mesma medida que a gente colocar aqui, vai colocar em cima. Mas isso aí não é nem a questão do conteúdo. O conteúdo mesmo que eu quero passar aqui, pessoal, é a questão da gente já conseguir um esquadro de saída, que isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante mesmo, certo? Porque aí você pode estar dizendo aí, não, mas colocou o prumo aqui, colocou o prumo ali. Galera, a vez o prumo pode estar roubando a gente, certo? A vez a gente usa muito o prumo ali. Pra muitos, não sabem nem disso. Quando a gente utiliza um prumo por vários e vários tempos, galera, o cordão ali, ele vai gastando, ele vai ficando folgado. A noia ali termina que rouba um pouco ali com o tempo, certo? Quando esse cordão do prumo começar a ficar afim, desgastado, galera, o certo é cortar ele, jogar fora e colocar outro cordãozinho pra ficar noia justinha ali novamente, beleza? Isso aí é uma dica, pessoal. Então, ó, então como é que eu faço? Galera, se eu já coloquei o nível na parte de cima, coloquei meu prumo aqui, o correto, galera, é que a gente agora já faça a conferência do esquadro. Se esse esquadro não estiver batendo ali, pessoal, algo está errado ou nesse prumo ou está errado nesse nível. Então, vê só. Pra vocês verem que faz sentido a coisa. Por quê, galera? Se a gente fez a colocação desse nível, fizemos a colocação desse prumo e o esquadro não bateu, pessoal, tem algo errado. Ou nesse prumo ou nesse nível. Então, ó, vê só. Eu não conferi aqui ainda não. Eu ia subir aqui mais de novo. Tá daqui mesmo. Ó, eu vou conferir aqui, pessoal. Eu não conferi ainda não. Ó, pessoal. Se vocês verem aí, não sei se dá pra perceber da câmera aí, meu esquadro aqui, pessoal, ele está bem justinho, galera. Vamos supor... Ó, eu vou tentar roubar um pouquinho aqui. Ó, vamos supor que esse esquadro estivesse assim, galera, aberto. Com essa brechinha aqui de 1 milímetro ou 2 milímetros. Então, é nessa hora, galera, que tem que refazer o prumo, conferir se esse prumo está correto, conferir se esse nível está correto. Por quê? Algo, pessoal, algo aconteceu aí de errado, certo? Então, por isso que eu gosto de fazer essa saída aqui, ó. Eu gosto de nivelar a parte de cima, colocar um lado do prumo aqui, certo? Bota o esquadrinho, galera. Galera, ó, tem vídeo aí no canal que eu falo aí nos vídeos anteriores como a gente pega esse esquadro daqui pra aqui, certo? Quem assiste o canal já sabe disso aí, né? Coloca uma reguinha aqui na frente, ó. Então, né, pessoal? Eu mostro aí no canal. Tem vídeo aqui, ó, onde eu coloco uma reguinha aqui, pessoal, assim, ó. É dessa mesma forma aqui que a gente pega o esquadro, né, galera? Quem acompanha o canal já vê essa estratégia aí, ó. Coloca aquele esquadrinho aqui, ó. Certo? Dessa forma aqui, galera. Certo? Então, aqui, ó, você pode ver que é a estratégia do curso, galera. Certo? Aqui, ó, tudo ponteado certinho. Quem assiste o canal aqui já sabe disso aí, né, pessoal? Então, galera, se eu agora estou com isso aqui nivelado, estou com essa parte aqui no prumo, estou com o esquadrinho aqui batendo, galera, né? Isso é muito importante, esse esquadrinho aqui, galera. Não pode fazer sem dar isso aqui, ó. Certo? Tem que dar o esquadrinho aqui. Aí você pode estar me perguntando. Mas se eu colocar o prumo aqui, coloquei aqui, tá certo? Beleza, galera. Você pode colocar seu prumo, deu certo aí. Mas, galera, o ser humano, ele é falho e ele pode ocorrer aqui de colocar um prumo errado aqui. Ou o prumo está roubando, como eu já falei aí no início do vídeo, né? Então, galera, é por isso que o certo é primeiro fazer esse L, botar nível, botar o prumo e o principal botar esquadro. Se os treinos não estiverem batendo, pessoal, algo aí está errado. Então, tem que dar uma revisão, não desistir o que está errado, né? Então, eu vou encher essa parte aqui, certo? Vou arrepiar aqui e depois vou mostrar a vocês como a gente coloca aqui rapidinho, certo, galera? O trabalho, pessoal, é essa parte aqui, ó. Fez isso aqui, essa parte de baixo, essa parte de cima aqui, galera. É ligeirinho, quer dizer, fez aqui, fez aqui, essa parte aqui, essa aqui, é só agogar na treina e se viço, anda bem rápido depois, certo? Aí demora só fazer isso aqui. Então, eu vou encher aqui e depois vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essa parte daqui. E também vou dar uma explicaçãozinha, galera, a queda de água dessa parte aqui, como eu falei, beleza? Então, acompanha o vídeo aí e vamos lá. Pronto, galera, já finalizamos aqui, ó, a primeira parte. E essa segunda parte agora, pessoal, é a mais fácil. Por quê? É como eu falei para vocês no início do vídeo, né? Como é que eu fiz agora aqui para montar o restante? Pessoal, aqui agora é só na treina, né? A gente vem aqui, ó, coloca aqui a medida que a gente deseja e vai aqui do outro lado, coloca a mesma medida. Tanto aqui na parte do nível, como aqui na parte do prumo. Vou mostrar para vocês aqui, galera, ó. Certo? Ó, esse quadro fechadinho, fechadinho, pessoal. Então, por isso que a importância, galera, da gente iniciar daquela forma lá, porque quando a gente faz a mesma medida aqui, o esquadro vai dar certinho. Então, por que eu recomendo, galera? Porque se na hora dessa aqui a gente fazer primeiro as laterais e por fim vir fazer a parte de cima e a parte de baixo. Isso aí, galera, como eu estou falando, a maioria geralmente faz dessa forma. Faz essa parte daqui, faz a parte daqui. Eu não estou dizendo, pessoal, que fazendo assim sai errado não, beleza? Vamos corrigir aí também. Não sai errado, galera. É questão de segurança, a gente fazer com a segurança a mais, a gente fazer já com o esquadro, nível e plumo. Usar os três ao mesmo tempo, certo? Então, conferir aqui tudo certinho. A outra parte agora, pessoal, é como eu falei para vocês no início do vídeo. Essa janela, pessoal, que tem acesso à parte aberta da casa, aqui embaixo, a gente não pode deixar essa régua aqui de fora, nivelada de lá para cá, pessoal. Essa parte aqui, ela tem que ter essa observação. Por quê? Porque quando a chuva vem aqui, essa água aqui, ela não pode ficar nivelada e nem ficar tombando para o lado de cá. Tá certo, pessoal? O certo é que a gente faça esse declive de água para o lado de lá. Então, como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Galera, eu vejo uma galerinha aí ensinando para a gente dar uma queda aqui de água de meio centímetro. Pessoal, isso é muito, é muito, meio centímetro é demais, certo? Aqui a gente tem uma espessura aqui, ó, de 13 centímetros. Pessoal, meio centímetro e 13 centímetros de queda é muita coisa. E o que é que acontece na hora que vai se colocar essa janela? Pessoal, os vridaceiros reclamam muito por conta disso. Tem pessoal que deixa isso aqui muito exagerado aqui, ó, essa queda de água daqui para aqui. Não é necessário, pessoal, meio centímetro é muita coisa. Porque o vridaceiro, na hora de ele colocar aqui a esquadrilha de alumínio para colocar a janela de vrido, ele também precisa ter uma boa qualidade de corte no serviço dele, pessoal. Se você deixar aqui meio centímetro, o que é que acontece? A esquadrilha do vrido aqui, galera, ele vai ficar torto assim, ó. Então ele não vai conseguir fazer a perfeição aqui do recorte dele. Ele vai cortar certinho, mas quando essa peça aqui tombar para o lado de cá, ela vai desalinhar dessa aqui, ó. Então ele reclama muito, eu dei uma galerinha aí que deixa isso aqui. A ver, sabe o que é que eles fazem, pessoal? Eu já vi muito isso aí em outras obras, certo? Então eles falam o quê? Como a galera aí deixa muito baixa, eles terminam aqui colocando uns calços aqui, ó. Na parte de fora do esquadrilha de alumínio. Porque a galera deixa demais, eles falam que se deixar sair 2, 3 milímetros era suficiente. E realmente, pessoal, eu deixo aqui no máximo, eu deixo aqui 2 milímetros. Não tem como agotar, até porque, pessoal, quando se colocar a esquadrilha aqui, ele vai colocar no eixo, pessoal. A esquadrilha fica aqui no eixo, então, e se eu passar a ter só daqui para aqui, aí 4, 5 centímetros, eu acho que não chega nem a 6 centímetros a parte que fica para o lado de fora. Então não há necessidade de a gente chegar aqui e meter meio centímetro de queda, não, beleza? 2 milímetros, 3 milímetros no máximo, 3 milímetros já está suficiente demais, pessoal. Então, galera, ó, esse foi o vídeo de hoje, galera, ó. Principalmente a galerinha que está iniciando aí, eu vou falar de novo, pessoal. Isso aqui é um serviço que requer muita atenção na qualidade do trabalho, porque, meu parceiro, como eu falo aí diretamente, a gente tem um inimigo que é o Tado Brida Seu, beleza? Se deixar isso aqui errado, pode ter certeza que ele vai te pegar e vai meter a lenha mesmo de você, para o teu cliente estar aí, certo? Então a gente iniciar a obra aí no finalzinho, que isso aqui é final de acabamento, né, pessoal? Não é a carreira, não tem como fazer isso aqui na carreira, não, pessoal. Tem que ter capricho, atenção. Faz da forma que eu falei aí, pessoal. Primeiramente, fa o ela aqui, bota nível, bota prumo e bota o esquadro lá, dê os três certinhos. Beleza, aqui, agora eu vou na treina aqui, ó, certo? Não tem como dar erro, pessoal, certo? Então fica de olho aí, certo? Você que faz da sua forma aí também, eu respeito, né, tem que respeitar a opinião de cada um, certo? Não vou mentir, não, galera, quando eu iniciei nessa profissão também eu fazia assim, desse mesmo jeito. Fazia aqui, ó, fazia o outro lado e depois ia fazer ali, mas com uma boa atenção também, galera. Não quer dizer se fazer assim também dá errado, não, beleza? A minha dica aqui, a minha preocupação é passar para vocês o que eu venho aprendendo. Então, a gente, isso aqui, pessoal, é uma área que todo dia a gente aprende mais. Cada dia a gente tem novidades, cada dia a gente vai se atualizando e aprendendo várias estratégias, beleza? Então, quem faz primeiro ali, primeiro aqui, eu respeito, cada um com a sua opinião, mas a dica que eu quero passar para vocês aqui que me seguem aqui no canal, galera, é isso aqui, ó. Faz dessa forma aqui, pessoal, certo? Não vai fazendo de parte em parte, não, faz uma banda e depois faz outra, não. Coloca logo a parte de cima, a parte do lado, bota nível, esquadro, prumo, beleza? Depois aqui, agora vou na treina, serviço 100% no esquadro, nível e prumo. Valeu, galera. Então, meu amigo, esqueça ou não, você é novo por aqui, mete esse dedão aí, se inscreve no canal e dá aquele likezinho, galera. Ajuda muito nosso canal, é o que fortalece nosso canal, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, vou finalizar aqui o meu serviço e até o próximo vídeo. Valeu, tropa! Tchau!